Carne de frango tem hormônio. É mais saudável do que a de porco. Tomar canja cura gripe. A gente encontra muitas dúvidas e receitas gostosas com o frango. Então vamos ver o que é mito e o que é verdade quando o assunto é carne de galinha. Assado, frito, cozido, grelhado. Frango é sucesso absoluto. É a principal carne que eu como. Frango eu como mais ou menos umas quatro vezes por semana. O brasileiro gosta muito de frango. Cada um de nós come 43 quilos por ano. Ou 43 frangos como esse aqui, de um quilo. Isso sem falar em outras paixões nacionais. Uma coxinha, empadinha, ou então frango a passarinho. Agora, se a cota é de 43 quilos por pessoa por ano, deixe garantindo a mina aqui, do jeito que eu mais gosto de comer. É por isso que o Brasil é o terceiro produtor mundial, com 12 milhões de toneladas por ano. Mas demorou para o frango ir para a panela. Acredite, arqueólogos acharam vestígios de frangos domésticos de 1.400 anos antes de Cristo, na China. Há registros também na Índia, onde as aves eram criadas para as rinhas de galo. Começou a ser utilizado como alimento no século VI antes de Cristo. Eles perceberam as propriedades dos ovos e da carne e as penas também, que começou a ser usado como ornamento. O frango é mesmo versátil, barato. É o que está com o preço mais acessível, assim. Fácil de preparar. Eu faço com molho e coloco creme de leite, que eu gosto muito, assim. E alguém resiste ao estrogonofe? Outra dupla imbatível na cozinha. Frango com quiabo. Frango em cubinhos, molho de tomate, dá uma corzinha. O quiabo é refogado em outra panela. É só dourar ele separado e depois adicionar. E agora é só esperar ele cozinhar. Está pronto o nosso frango com quiabo. A cada volta, ele fica mais coradinho, mais suculento. O frango assado de padaria é um sucesso. É bem prático. A gente chega aqui, pede e já leva. Ele é bom, melhor que feito em casa. O aroma é inconfundível. E a imagem da ave, assim, dourando aos pouquinhos no espeto giratório, abre um apetite de qualquer um. Conhecido como televisão de cachorro, o frango, feito assim e com espetos no rolete, é uma opção saudável. Não perde as propriedades do frango, ele não adiciona novos óleos, ele pode também ser armazenado por mais tempo. Muita gente gosta por causa da pele, que fica tostada e salgadinha. Não é bom comer a pele, é onde está toda a taxa de gordura. Então, mesmo se ela estiver assada ou frita, ou de qualquer outra forma, você está comendo pura gordura. Com farofa ou batata, o prato fica ainda mais especial. Pega mais o tempero, parece que quando a gente faz em casa. Prístico e bem temperado e no ponto sempre, ele não fica ressecado. Ele pode ser o mocinho da boa alimentação. Tem proteína, minerais e mais. Principalmente vitaminas do complexo B, que são importantes para o sistema neurológico. Tem um pouco de ferro, então que também é importante para evitar anemia. É melhor que carne de boi. Todas as carnes brancas ainda tem uma taxa de gordura muito menor do que as outras carnes. Então é mais saudável, traz menos efeitos colaterais, menos toxinas. Será que é melhor que a carne de porco também? Mito ou verdade? Vestade. A carne de frango já tem menos gordura que a carne de porco, uma gordura mais leve, mais insaturada. Mas o frango também pode ser vilão. Vão ter pedaços que vão ter mais gordura, pedaços que vão ter mais colesterol e pedaços que vão ser mais magros. O filé grelhado é um clássico das dietas. Sem pele, tem 200 calorias. Se a panela não estiver quente, não grelha. Isso aqui é o ponto do grelhado. O mesmo franguinho, agora em lascas, enriquece a salada César. Olha só esse ensopado feito com coxa e sobrecoxa. Parece delicioso. De 10 a 15 minutos, para depois de colocar os outros ingredientes, tá? Mas, cuidado! A parte mais gordurosa do frango, geralmente, é coxa e sobrecoxa. Isso tem até um gosto melhor, alto paladar também, pela absorção desses nutrientes, junto com a gordura. Muita gente diz que o frango recebe hormônios para crescer. Mito ou verdade? É mito, não tem hormônio na carne, isso é proibido por lei. Outra dúvida comum. O antibiótico da ração passa para quem comer o frango? Mito ou verdade? Mito. No frango, não tem antibióticos. Até é usado para criação, mas no momento do abate, esse antibiótico já foi eliminado, então não tem nenhum problema, não. Então, já sabe, é só fazer as escolhas certas e aproveitar o que o frango tem de melhor. Inteiro ou em pedaços? Para cada corte, uma receita. Eu normalmente costumo comer ele grelhado ou ensopado. Eu gosto de filézinho, ele na manteiga, bem pouquinho. É aceboladinho, eu acho muito bom. E para ficar saboroso, cuidado na hora da compra. Presta bastante atenção na cor do frango, para ver se ele não está escuro, com nenhuma mancha escura, nenhuma manchinha preta. E se ele tem a etiqueta do CIFI Federal, que é o Serviço de Inspeção Federal, isso é importante. E se for ave congelada? No frango congelado, precisa reparar se tem cristais de gelo, porque se isso aconteceu, ele foi levado a temperaturas baixas, descongelou e foi recongelado. Para descongelar, nada de micro-ondas. A carne pode ficar ressecada. O ideal é fazer o processo por etapas. Você vai tirar ele do seu freezer ou do seu congelador, passar para a geladeira, ficando entre 24 ou um pouquinho mais. Depois desse tempo, tira e põe na temperatura ambiente, dentro de uma vasilha. Depois disso, esse frango não pode ser recongelado. O fricassê só fica bom se for com o peito desfiado. E para tirar o peito, o corte mais nobre do frango, do osso, é preciso cuidado e precisão. O ideal é ir bem rente ao osso para não perder carne. Para separar a coxa da sobrecoxa, a palavra é paciência. Não tem nenhum truque, mas você precisa de uma faca um pouco mais afiada, para ir passando e puxando, e para não perder carne. Eu só vou soltando as partes com a que tem carne. Depois, é só usar a criatividade. Aqui a gente tem as tulipas, que são feitas da coxa, que isso aqui é maravilhoso para um frango a passarinho, por exemplo. Aqui a gente tem a sobrecoxa, que também dá para ser feita no espeto. Aqui, o coraçãozinho dele, que dá para fazer na churrasqueira, dá para fazer na frigideira, fica excelente. Somente com sal, são carnes que você não precisa temperar tanto. Afinal, do frango, tudo se aproveita. Dizem que canja só não faz milagre. O resto, resolve tudo. É bom para gente e mulher, para as juntas. Quando a gente está em uma certa fase da menopausa, ajuda bastante. Eu sei que geralmente quando a pessoa está doente, ela toma canja, diz que é mais leve. Não há gripe ou resfriado que resista a uma boa canja de galinha. Mito ou verdade? Verdade, a canja de galinha acaba curando várias doenças, entre elas gripes, resfriados, tudo. Primeiro, ela é confortante. Segundo, ela aumenta os anticorpos e estimula o sistema imunológico. Olha que coisa linda, gostosa, deliciosa. Faz bem para a alma, faz bem para o coração, para o corpo. Sabe aqueles dias que você está meio tristinho, talvez abatido por causa de uma gripe? A Vanessa tem uma receita de canja de galinha que cura tudo isso, não é? Cura sim, além de tudo faz bem para a saúde, como você disse, para a alma. Difícil encontrar alguém que não goste. Também é um bom prato para aproveitar as sobras do frango. Eu gosto na sopa de usar o pé, o pescoço, um pouquinho da sobrecoxa e um pouquinho da coxinha da asa. Um prato fundo de canja tradicional tem, em média, 280 calorias. Mas existe uma opção mais magrinha criada pela chefe de cozinha, Vanessa Cris. Leva filhazinhos de frango, cenoura, couve, azeite e salsinha. O arroz é integral. Você é que faz esse caldo, não é comprado, então não tem sódio. Não, não é comprado, não tem sódio. Inclusive, eu nunca salgo esse caldo justamente para eu poder usar nas minhas receitas. E salgar com sal marinho, ele repõe minerais perdidos do nosso corpo. Uma hora no fogo, a canja está pronta. Mas a chefe recomenda deixar descansando uns minutinhos antes de servir. Como é que está? Muito bom. Muito bom. E você? Espetacular. Espetacular. Obrigada, minha princesa. Agora, quem achou que eu ia ficar de fora se enganou, viu? É a vez do repórter também. Que tal? Hum, muito bom. Na tradicional cozinha mineira, o frango é ao molho pardo. A dona Lulu conhece a receita de cor. Há 27 anos, neste restaurante, ela trabalha com o filho, Rony. Ele garante, o segredo está no tempero da casa. O nosso tempero tem história, ele já tem mais de 64 anos, que está na tradição do restaurante. Só que a gente não vai poder falar o segredo, porque senão você já viu, aí o pessoal vai copiar. Então a gente não vai explicar totalmente o nosso tempero. O molho pardo é feito do próprio sangue do frango, batido com farinha de trigo. Tudo vai para a panela, inclusive os miúdos, moela, coração e fígado. Não pode ser miúdo não, porque os clientes brigam, querendo os miutinhos. Alguns minutos no fogo e está pronto. E não pesa na balança. 100 gramas de frango ao molho pardo tem cerca de 160 calorias. Dona Lulu aprova o prato feito pelo filho. Hum, está maravilhoso, viu? Olha, aprovadíssimo. Aprovadíssimo, ó. Um petisco na mesa e um sorriso no rosto. Duas receitas tipicamente brasileiras. Fango a passarinho combina com papo de boteco, com bons amigos para discutir futebol. Coxinha com refrigerante é essencial. Para o chefe Valton Ribeiro, o segredo da coxinha está no recheio bem temperado. Pequeno de azeite, do bom, calda de galinha, com uma pequena pitadinha de páprica picante, duas colheres de colorau. Peito de frango desfiado e refogado. E olha a dica. Aquele molhinho que a gente cozinhou o peito de frango, que reservou, vem aqui. É para quando você comer a coxinha, não está aquele recheio seco, sabe? Depois de pronta, fique irresistível. É aí que mora o perigo. Trezentas calorias por unidade. Poucos nutrientes, poucas vitaminas. É frito também, então muita gordura nisso. O tempero do frango a passarinho também é caprichado. Vai até pimenta biquinho. Para ficar crocante, tem um segredo. É deixar na geladeira de um dia para o outro. Na hora de fritar, atenção ao ponto. Quando a pele dele está um torresminho crocante, aí é o ponto ideal. O frango a passarinho, ele vai ter a pele, vai ter o osso, ele vai ser imerso na gordura. Então ele vai manter a gordura do frango e mais a gordura que eu usei para fritar. Então são preparações que são mais calóricas. Três pedaços têm, em média, 280 calorias. Então, já sabe, é controlar a quantidade para exagerar na felicidade. Praia, sol. Este é o cenário preferido para o ator Fernando Sampaio estudar um roteiro. Ele não sai daqui nem quando bate a fome. Aí você tem que dar uma pausa nos estudos. E para matar a fome de um jeito bem saudável, aquele sanduíche de queijo cottage com limão siciliano. Hum... E aquele franguinho. Já em casa, Fernando ensina como fazer esse sanduíche. O ator perdeu 15 quilos nos últimos três meses. Para manter a boa forma, ele criou uma receita especial do tradicional sanduíche de salpicão de frango. Quero saber qual que é a diferença dessa receita aqui. Tem algum segredo? O segredo substitui a maionese pelo queijo cottage. Fernando bate o queijo no liquidificador com suco de limão siciliano e temperos. Agora é hora de desfiar o frango. E tem outro segredo também. Outro segredo também. Você sabe que homem é meio prático, né? Então, a praticidade, a gente coloca o frango para cozinhar na panela de pressão. E daí você segura a panela de pressão, você tira. Se ficou com bastante água, você tira a água. E aí você dá uma sacudida. Uma sacudida não. Algumas... Sacudidas... Quando você abre... Ah, que incrível! Já saiu desfiadinho aqui. É só montar o sanduíche com pão integral e muito recheio. Já levo o sanduíche. Com o carboidrato do pão integral, muito bom também. Então, pão integral com frango é super bom. Para levar para a praia, embalar bem e usar bolsa térmica. Dá um pedacinho aí. Quanta gostosura e quanta polêmica. Afinal, como são feitos esses pedacinhos crocantes de frango frito? Ele é uma mistura de pedaços do frango moído, temperado, moldado, empanado e que aí você pode fritar depois. Foi criado da década de 50, nos Estados Unidos, por um professor que queria aproveitar os restos do frango. Ele queria usar a pele, ele queria usar as partes que ficavam perto do osso, queria usar o pescoço. Coisas que iriam para uma outra tipo de finalidade e ele queria aproveitar para o consumo humano. E a pergunta é, faz bem ou faz mal? Eu não posso comer nuggets toda semana, isso não é um consumo saudável. Porque ele tem mais sódio, ele tem mais gordura, ele acaba tendo uma série de conservantes no preparo dele, que não são ideais de eu consumir todo dia. Seis pedaços têm 280 calorias. Feitos no forno, ficam mais magrinhos. 180 calorias. Pode trazer direto do freezer e colocar na assadeira para assar. Num forno pré-aquecido. E aí eu deixo nove minutos, viro os nuggets e deixo mais nove. Só de olhar, já dá água na boca. A galinhada é um prato que existe em muitos estados brasileiros. Aqui em Goiás, passou a ser prato típico, principalmente por um ingrediente especial, o açafrão. O chefe André Frazão usa o chamado açafrão da terra, feito a partir da cúrcuma. A planta tem ação anti-inflamatória, anti-alérgica e ajuda na prevenção de resfriados. Outro segredo é a fartura. Galinhada é feita sempre para muita gente. Uma receita democrática. Enquanto coxa, sobrecoxa e peito são fritos numa panela com óleo, sal, alho e açafrão da terra... Já vou vir com o nosso ouro em pó. Na outra, o chefe faz um caldo com água, os ossos e mais, cebola e talos de salsinha. Agora, vamos picar o frango, que está aqui, em pedaços grandes ainda. Agora, vamos picar em pedaços mais simétricos para galinhada. O frango volta para a panela. Está aí um bom motivo para reunir a família e amigos. Galinhada combina com mesa cheia e fica ainda melhor quando a mãe aprova o prato. Bem melhor do que eu faço. Só ele faz essa galinhada boa. Comprou o frango e não vai usar tudo? Pode congelar. Chegou, desossou, tirou a pele, num saquinho, embala e leva ao freezer. Conserva até três meses. Tira bem o ar. O mesmo vale para o frango assado ou cozido. E olha a dica. O freezer vai conservar a umidade do frango, principalmente se você deixar com a pele. Se você deixar com a pele, que é essa proteção de gordura, quando ele descongelar, ele ainda vai ter aquela proteção. Quando você aquecer, essa gordura ainda vai umedecer a carne. Mas nem todo prato feito com frango pode congelar. Um estrogonofe, uma salada com frango, o ideal é não congelar. Salpicão, porque vão algumas verduras e aí tem muita água e a hora que descongelar não vai estar legal para o consumo. Pode colocar num pote, fechado com tampa hermética e deixar na geladeira de um dia para o outro, no máximo. São sete anos de puro romantismo. O grupo Na Hora H tem mais de dois milhões de visualizações na internet. Olha, vou contar para vocês uma história. Havia uma rapaziada que gostava muito de pagode romântico, sambas de amor. E saía pelo mundo cantando assim, ó. E essas andanças todas, shows, compromissos, causam uma fome danada, viu? Mas na Hora H, a turma do Domingo Espetacular salvou a rapaziada aqui. Alegria, alegria! Alegria! Deixa eu apresentar a rapaziada aqui. Vitinho, Léo, Celsinho, Fabinho e Dê. Quem gosta mais de frango aí? Ah, eu gosto de frango. Frango é frango, né? Adoro. Frango é um dos alimentos que não faltam, acho que não só na minha casa, mas na casa de todos. Ah, passarinho, coxinha, empadinha. Sucesso aqui só com quitutes de frango. Com que frequência vocês comem frango por semana, por exemplo, assim? Toda semana tem frango? Ah, geralmente. É o show, isso é o show. Camarim é frango tranquilo, de boa. Umas três vezes na semana rola um franguinho, senhor. Barriga cheia, é hora de música, rapaziada. Não pode acreditar, não vou te magoar. Se não tiver você, não quero mais ninguém. Não quero mais ninguém. É uma hora H, domingo espetacular. Agora, um alerta dos médicos. Cada vez mais e mais pessoas vão precisar de óculos. Será que a cirurgia é uma solução? E se os óculos forem inevitáveis, qual a melhor armação? As respostas, agora, na Grande Reportagem. Geração cabeça baixa. Olhar só para telas de celular e videogame pode nos custar caro. Vamos trocar aqui. Os médicos dizem que nesse ritmo vamos enxergar cada vez pior. O que fazer para evitar uma epidemia de miopia? É importante limitar o horário de uso do videogame. E se não tiver jeito de escapar dos óculos, como escolher a armação ideal para o seu rosto? Eles são maníacos por tecnologia desde pequenos. Eu tenho que brigar. Eu tenho que chegar, desligar a televisão, desligar o videogame e falar, agora, todo mundo para fora. Uma turma que acha que tudo o que toca vira jogo. Porém que tentei tirar essa meninada do apartamento, principalmente numa tarde de hoje, de verão, muito calor. Mas eu não consegui não, viu? Alguém quer descer e entrar na piscina? O exagero da geração cabeça baixa vai além de tirar os pais do sério. Afeta a saúde da vista das crianças, num piscar de olhos. Uma vez mais a criança fica mais perto do videogame, do celular. Parece que isso é um fator determinante que explica porque a miopia está aumentando em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, na criança. Uma pesquisa da Universidade de Mainz, na Alemanha, revela um dado preocupante. A miopia, a dificuldade para enxergar de longe, vai explodir nas próximas gerações. O professor Rubens Belfort Jr., único brasileiro membro do Conselho Internacional de Oftalmologia, está preocupado com a saúde dos olhos das crianças. Estimo que vai aumentar muito a quantidade de miopia. Fala-se talvez de 2,5 bilhões de pessoas, um aumento enorme da miopia, principalmente na Ásia, mas também aqui no Brasil, onde a miopia está aumentando bastante. O uso excessivo dos eletrônicos desencadeia a miopia, porque acostuma os olhos a manter o foco apenas nos objetos próximos. Já viciados, os olhos embaçam tudo o que está mais distante. Em pouco tempo, flagramos eles com coceiras nos olhos, rosto grudadinho na tela. Serão sinais da miopia? É importante limitar o horário de uso do videogame, da internet. A Associação Americana de Pediatria, ela diz que o máximo que você pode, uma criança pode ficar na internet, é de duas horas. Segundo os especialistas, o ideal é que as crianças gastem pelo menos duas horas por dia em atividades externas. Isso porque os raios solares, ricos em vitamina D, estimulam a produção de dopamina, uma substância que previne a miopia. Algumas dicas podem ajudar os pais a identificar se há algo de errado com os olhos dos filhos. Uma delas é a brincadeira do pirata. Assista a TV com a criança em diferentes distâncias. Perceba se ela consegue enxergar os mesmos detalhes que você. Repita o teste tapando um dos olhos. Assim, dá para perceber mais facilmente qualquer problema. Só no Brasil, são 68 milhões de míopes. Para saber se os olhinhos dos pequenos estão 100%, organizamos um mutirão da miopia. Olha só a turminha que eu trouxe para o senhor. E chega então a hora da verdade. 8, 2, 5, 7. Uma a uma, as crianças vão passando pelo exame. Agora você pode botar, por favor, o teu nariz aí no meio. O teste fica mais difícil. As letras diminuem e as chances de ter miopia aumentam. E ali? Sim. Ali não dá mais para ler, né? O, F, L, O. É, pelo visto, essas serão as últimas férias da Letícia, sem os óculos. 3. E Letícia não é a única. Arthur foi outro premiado durante os exames. Melhora? Sim. E o que você consegue? 0, 2... É... Então, você tem um pouco de miopia com óculos, que você vai usar, a visão vai ficar normal. Resultado preocupante. Das 6 crianças, 2 têm miopia. Uma surpresa até para os pais. Você não tinha visto ainda? Não, não tinha percebido. Fica, então, o alerta. Um olho na diversão e outro na saúde. 6, 9, 8, 3. Marcela descobriu cedo que tinha problemas para enxergar. Legal. Já são 24 anos usando óculos. Mas agora ela acha que chegou a hora da separação. Enxergar sem o óculos. Sem o óculos. Imagina, eu acordar ou estou aqui te vendo, vendo todo mundo. Marcela, a exemplo de muitos brasileiros, quer fazer a cirurgia da miopia. Será que ela consegue? Será. Quem pode e quem não pode passar por essa operação? Com 9 graus de miopia, ela não tira os óculos para nada. Ou para quase nada. Há 6 anos, quando o filho, Pedro Lucas, nasceu, foi obrigada a deixá-los de lado. Falando de cirurgia, não podia ter nada. Tiraram o brinco, tiraram tudo, inclusive o óculos, porque na época era todo de metal. Resultado, no momento de maior emoção da vida dela, Marcela via tudo borrado. E ela não esquece nenhum detalhe desse dia. Eu só vi o choro, o choro, o choro dele. Não enxergar é muito difícil. Marcela insistiu com os médicos para poder ver a carinha do filho. Você está lembrando disso e já está emocionada? É, me emociona toda vez que eu falo sobre isso, porque assim, estava todo mundo. E eu só senti o choro, o choro, o choro. Aí, quando colocou o óculos e eu vi a carinha dele, foi. Minha mãe, minha mãe, meu irmão. Minha mãe, meu irmão. Minha mãe, meu irmão. Não sei se você tirar o óculos agora. Você está me enxergando? Não. Eu só vejo o seu cabelo e a minha memória fotográfica já sei que você é morena. Deixa eu experimentar o teu óculos? Pode experimentar. Olha só, gente. A gente olha o óculos dela, quando ela está no rosto dela, não parece que é tão grossa a lente. Só que, nossa, para mim, já é o contrário. Eu não vejo nada com esse óculos. Eu vejo os vultos que você vê. Estou vendo três vultos aqui, uma imagem meio distorcida. Atividades corriqueiras para qualquer mulher são um grande desafio para ela. Para passar sombra, eu só consigo passar sombra assim, ó. Mostra para a gente. Eu coloco aqui. Aí eu coloco assim, ó. Porque se eu tirar, eu não enxergo meu olho. E aí você vai borrar? Aí eu borro. Se eu tirar o óculos, eu borro toda a minha boca. E geralmente tem uma borrada? Tem, sempre. Tem? Sempre. Marcela tem técnicas para driblar a miopia. Quando a gente vai tirar foto, aí eu sempre coloco escondo para tirar. Porque eu não tiro o óculos e foto, porque eu me acho horrível de óculos. Mas tem um lugar em que ela não consegue escapar das lentes. No escritório de contabilidade onde trabalha, Marcela segue enfrentando os obstáculos que a miopia impõe. Como é que você faz? Quando o meu dia está muito estressado, aí eu chego, às vezes, colocar no meu computador assim, para achar algum erro de algum lançamento que eu já fiz errado. Aí eu fico assim. Às vezes eu pego o marcatesco, o risco, a tela. Às vezes, quando a vaidade exige, ela recorre às lentes de contato. Mas o incômodo é grande. E Marcela não consegue ficar muito tempo sem os óculos. Você já pensou em fazer essa cirurgia, tentar se livrar? Já, já pensei. Só que assim, como eu já te falei, o convênio não cobre e o custo dela é alto. Não é para todo mundo, né? E não é para mim também. Esse médico soube da história de Marcela. Ele decidiu ajudar. Se eu chegasse para você e dissesse que você ganhou uma cirurgia? Ah, você está doando. Não, é verdade? Ai, Júlia! Eu perdi a voz e olha o que eu falo. A felicidade é tanta que todo mundo da equipe ganha um abraço. Obrigada! Obrigada, viu? Estou muito feliz. Muito obrigada, amor! Marcela ganhou a cirurgia, que custa cerca de 10 mil reais. O SUS não oferece essa cirurgia. Mas será que ela pode passar pelo procedimento? É o que você vai descobrir daqui a pouco. Boa. Abre bem os olhos. Perfeito. Antes, o repórter Romeu Piccoli vai mostrar como os famosos encaram as lentes. Não as das câmeras. As dos óculos. Pouca gente sabe. Mas Ari, vocalista do Negritude Júnior, não é iniciante no mundo da miopia, não. Tem 4 graus e meio. Preciso usar. Não gosto de usar. Mas é um bem necessário. O músico ganhou até um apelido dos amigos da banda. Mister Magu. O personagem míope que não quer usar óculos. Ó, de peru de ano. O nosso eterno Magu. Vamos ver. Vamos ver. Delegante? Acho que é. Delegante. Mas... Não é muito a minha cara, né? Os pagodeiros tentam abrir os olhos do amigo. Já chegou a entrar na contramão porque não viu a placa de trânsito. Na hora que eu olhei, aqueles montes de carro vindo de frente, pô, falei... Estava na contramão. Estava na contramão. E os caras, Ari, não tem mais condições. O que está acontecendo com você? Está cada dia pior. Enquanto o Ari não se convence a adotar de vez as lentes de grau... Quebrou aqui o meu óculos? Vou mandar amanhã arrumar. O Negrito de Júnior continua provocando. Com música, é claro. E no improviso. Eles acabaram de criar isso aqui. Isso aqui não foi combinado. Eles realmente criaram agora. Eu vejo moças bonitas. Carro por cima da ponte. Paidade, conforto, preço. Escolher os óculos certos para cada pessoa não é tarefa fácil. Na vitrine ou em outra pessoa, o modelo pode ser exatamente o que você procura. Mas nem sempre o que você quer é o que vai ficar bem no seu rosto. Nas ruas, os gostos são variados. Eu gosto de óculos coloridos, sabe? E esse daí? Eu gostei. Todo mundo prefere parecer sempre mais jovial do que é, né? Especialista analisa a escolha de Soliette. Ela foi muito feliz da escolha, porque olha o nível do nasal. Eu não tenho informação nenhuma. Está clarinho. E eu tenho um branquinho para dar uma certa leveza. Andresa, prova um. Prova dois. Legal, bonito a cor. Mas fica totalmente desproporcional para o meu rosto. Só se eu colocar o implante nas bochechas. Ela pode brincar. É o perfil dela que pede essa tendência. Viu? Até ele me entende, viu? De volta. Consultor de moda, me entende. Não, preferi o verde. Nossa barraquinha faz tanto sucesso que até quem não precisa usar óculos quer provar. Você não usa óculos? Não. Mas tem vontade de usar? Tenho. Fique atento na hora da compra. A pessoa só não pode ver o óculos, se espelhar o que está acontecendo na vitrine ou em cima de uma grife ou na mão. Baratinhos ou de marca, extravagantes ou discretos, os óculos perfeitos são aqueles que você usa, enxerga bem e gosta do que vê no espelho. Bom, a Marcela sabe bem o que ela quer ver no espelho. Um rosto sem óculos. Prazer em tê-la aqui. Prazer em ver. Mas será que ela pode fazer a cirurgia da miopia? Para saber isso, é preciso passar por vários exames. Excelente. Muito bom, Marcela. Depois de todos os testes, a expectativa só aumenta. Felizmente, você tem todos os critérios de segurança preenchidos. Vamos nos encontrar na cirurgia e espero que você fique realmente muito satisfeita. Sem apego com esses óculos, ok? Pode ter ficado. Nós temos aí, bem. E finalmente chega o dia de Marcela realizar o grande sonho. Olha só quem tá chegando pra esse dia D, hein, Marcela? Oi, Vanessa. Tudo bem? Tudo e você? Como é que você acordou hoje? Como é que foi? Não dormi. Não? Não. Não dormi. Só dormi duas horas, foi muito. Ansiedade. Só rolava na cama. Ao lado da mãe, dona Lourdes, Marcela dá os últimos passos usando óculos. Daqui a uma hora, ela vai sair daqui sem nunca mais ter que encarar as lentes. Vamos lá, tudo bem? A cirurgia é bem simples. Todo o procedimento é feito com um laser, que vai esculpindo a córnea, corrigindo as irregularidades e o alto grau de miopia. Os 10 minutos que vão mudar pra sempre a vida da Marcela. Depois de pouco mais de 10 minutos... Parabéns. Obrigada. Terminou, doutor? Acabou. Pode levantar, Marcela. Vem cá. Eu tô enxergando. Eu não sou mais um vulto pra você? Não, não é. Não? Eu tô enxergando. Vocês não têm a noção da minha felicidade. Eu devo estar enxergando tudo, todo mundo. Obrigada. O relógio, as paredes. Ai, eu tô muito, 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 muito feliz. Obrigada, meu Deus. Obrigada. O primeiro abraço de Marcela nessa nova vida sem óculos é em Dona Lourdes. Graças a Deus. Tá enxergando, sua mãe? Você tá enxergando legal, hein? Oh, maravilha. Como será a reação de Marcela ao se olhar no espelho sem óculos? E o melhor, enxergar o que está vendo. Eu tô me amando mais do que eu me amava. Agora sim, o espelho, você é lindo. Tem uma palavra pra definir tudo isso que você tá vivendo agora? Felicidade é pouco. Ela sai da clínica radiante, abusando dos óculos. Escuros agora. Até o sorriso ficou mais bonito. E a vida agora, ela vê com outros olhos. Que legal. Nessa semana, uma das modelos mais conhecidas do Brasil veio a público revelar um problema grave. Núbia Oliver já se tratou do vício em sexo. Ela não é a primeira famosa a ter essa doença, mas é uma das primeiras a falar abertamente sobre esse assunto. Uma mulher bonita, famosa, em forma, que sem saber, durante anos, foi vítima de um distúrbio grave. Eu sempre gostei muito, né? Eu fui sempre uma pessoa apta, sempre gostei quase todos os dias, né? Mas nunca que eu tivesse um alerta, falar, não, opa, peraí, alguma coisa tem algum distúrbio comigo. Não, nunca tive esse alerta comigo. Esta semana, Núbia Oliver declarou que foi viciada em sexo. Já teve por volta de 400 parceiros. Núbia sofria com uma compulsão sexual. A doença afetou a vida pessoal e profissional da modelo. Mas se eu ficasse o dia inteiro em cima de uma cama, mas se eu ficasse saciada, tudo bem, mas eu não estava saciada. Era uma coisa de você correr, 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 correr e não parar. Você não sentia cansaço por aquilo. Foram anos com uma ideia fixa. O sexo. O período mais crítico da doença foi em 1998, quando Núbia percebeu que havia perdido o controle. Nada saciava modelo. Núbia não conseguia manter um parceiro fixo. Entrou em depressão e decidiu buscar ajuda. Nessa época, ela era bem conhecida em todo o Brasil. E recebia muitos convites para posar em revistas masculinas. Teve um dia que realmente me deu um start, que foi quando eu tive três pessoas num dia só. E aquilo não me saciou. Eu falei, alguma coisa está errada com o meu organismo. Alguma coisa está errada com a minha cabeça. Foi onde realmente eu entrei em desespero. Este médico psiquiatra é especialista em compulsão sexual. Compulsão significa você ter um desequilíbrio nessa área. Uma perda de controle. Ao invés do comportamento sexual ser algo bom, que traz uma satisfação, ao contrário. Está trazendo prejuízos. Para Núbia, o prejuízo também foi emocional. Ela não sabia como lidar com a obsessão. Eu me culpava, assim. Eu me sentia, sabe, estranha, errada, pecadora. Sabe, era tudo muito errado. Eu estava errado. Eu estava num eixo errado. O médico explica que para as mulheres, assumir a doença é ainda mais delicado. Essa questão moral do julgamento, como vai ser julgada, faz com que muitas mulheres não busquem tratamento. Núbia venceu o preconceito e procurou um especialista. O tratamento envolveu remédios e sessões de terapia. Eu lembro que na época nós começamos uma terapia diária, depois passamos a três vezes, exercícios para tentar pegar a sua ansiedade que você tinha na época, tentar distribuir em outras coisas também, tentar ler, viajar, tentar colocar a tua mente em outras coisas. Foram quase dois anos de terapia e muito constrangimento na hora de tocar no assunto. Hoje é diferente. Acho que é a primeira vez que eu estou sendo muito aberta. E hoje, sem questionamento nenhum, não me questiono, até porque foi uma coisa que passou e aconteceu, já teve cura, está lá no meu passado. Com preconceito ou não, são os homens que mais apresentam esse tipo de distúrbio. Todos os estudos apresentam muito mais homens do que mulheres. O perfil das pessoas que buscam o tratamento geralmente são homens, entre oito homens para cada mulher, geralmente na faixa etária, em torno de 38 anos. E no mundo das celebridades, também são eles, os homens, que mais são notícia por assumir a compulsão sexual. O ator Michael Douglas chegou a se internar em uma clínica por um mês por causa do transtorno. O jogador de golfe americano Tiger Woods enfrentou o mesmo problema. Ele ficou numa clínica de reabilitação para viciados em sexo por dois meses, depois de ter sido flagrado traindo a esposa. O comportamento sexual exagerado também deu o que falar no rock'n'roll. O músico Ozzy Osbourne é um viciado em sexo há mais de 20 anos. Segundo declaração, mas não uma queixa, da própria mulher dele, Sharon Osbourne. E tem também o veterano Mick Jagger, líder dos Rolling Stones. Ele nunca admitiu a compulsão, mas, de acordo com uma biografia dele de 2012, o roqueiro era viciado em sexo. Durante a juventude, procurou ajuda, mas teria seduzido a própria terapeuta. Ao contrário do que se imagina, o psiquiatra explica que o vício não está relacionado apenas ao número de parceiros. Existem indivíduos, inclusive, que poucas relações sexuais com outras pessoas têm e, mesmo assim, apresentam o problema da compulsão sexual. Por exemplo, as pessoas que consomem excessivamente material erótico, material pornográfico. O tema ainda é um tabu. De acordo com o psiquiatra, quem é viciado em sexo leva, em média, sete anos para buscar ajuda. Foi o que aconteceu com a modelo Núbia Oliver. Era difícil eu chegar para você e falar assim, vem cá, deixa eu te contar o que eu estou passando e expor. É uma intimidade minha, né? Se você tivesse, de repente, buscado ajuda antes, você teria sofrido menos, você acha? Muito, muito. Hoje, aos 41 anos, uma filha e prestes a se casar. Núbia quer servir de exemplo para outras mulheres que sofrem em silêncio. Hoje, às vezes, quando eu vejo, eu falo, vai, corre, entendeu? Hoje tem um monte de pessoas na área que possam vir te ajudar. Então, é assim, é o conselho que eu dou. Livre da compulsão, Núbia diz que encontrou o equilíbrio. Tem uma vida sexual saudável. Hoje, o sexo continua presente na sua vida? Muito. E se Deus quiser, por muito mais tempo, viu? Mas dentro de uma normalidade. Estreia espetacular. Você acredita em hipnose? É possível uma pessoa controlar a mente da outra? O mentalista topou o desafio de provar que tudo isso é verdade. Assista agora ao primeiro capítulo da série Ilusão. Você acredita ser realmente possível controlar a mente de uma pessoa? Conheça o irlandês Keith Berry, um mentalista que diz ser capaz de ler pensamentos e invadir o subconsciente de qualquer um. E o mais impressionante, ele precisa de pouco tempo para fazer isso. No meio da rua, ele pede ajuda para encontrar o caminho de um determinado bairro. De repente, o homem que parou para dar a informação começa a acreditar que é um mendigo. Sem que a pessoa perceba, ele indica e controla as atitudes que vem a seguir. Confunde a mente do homem e diz para baixo. O mentalista usa uma técnica de hipnose chamada indução. O transe só é desfeito quando o mentalista faz um sinal sonoro. E o homem não se lembra de nada. Só acredita que foi hipnotizado ao ver as imagens. Seriam truques bem feitos? Ou é mesmo possível levar uma pessoa a fazer o que o mentalista quer? esse homem não sabe, mas vai ser hipnotizado em instantes. O mentalista pergunta as horas. Através de um jogo de palavras, o mentalista consegue paralisar o homem. Ele faz isso sem deixar totalmente o assunto da conversa. Sempre fala sobre um relógio. O homem não se move. O mentalista retira o paletó e a pasta do hipnotizado. Na rua, a vida segue o ritmo normal. O homem continua parado, feito uma estátua. A buzina, mais uma vez, é o sinal que acaba com o transe. A hipnose é um estágio anterior ao sono. É como se pessoas como essas aqui, antes de dormir, ficassem com um grau de consciência capaz de responder a comandos. O mentalista não tem dúvida. Hipnose bem feita transforma qualquer um em uma espécie de robô. A hipnose age em todo o cérebro e, principalmente, na parte do sistema nervoso responsável por regular as emoções. Durante a hipnose, o cérebro estimula a liberação de algumas substâncias no organismo. A serotonina regula o humor. A dopamina é responsável por ajudar na comunicação entre os neurônios. A endorfina causa bem-estar. O resultado é que a pessoa fica mais relaxada, desprotegida. Nesse cofre, há 5 mil dólares, cerca de 13 mil reais. Durante a hipnose, o mentalista vai informar o código do cofre para os jovens. Se ao acordarem, eles conseguirem lembrar a combinação, ficam com o dinheiro. Eles fecham os olhos, relaxam. Para que a hipnose tenha resultado, o tom de voz do mentalista é muito importante. Precisa ter autoridade, mas também relaxar a pessoa. Esse relaxamento é decisivo, porque, normalmente, as ondas cerebrais pulsam até 60 vezes por segundo. Sob hipnose, são no máximo 7 pulsos por segundo. Isso permite ao mentalista invadir o subconsciente e controlar as ações de quem foi hipnotizado. Quando ele percebe que a hipnose deu certo, dá aos jovens a combinação que abre o cofre. 2, 1, 0, 7 e 6. Ainda hipnotizados, os dois repetem os números. Se tudo for bem, eles só vão lembrar do código quando ouvirem uma frase-chave. A lua está clara. Ao abrir os olhos, a dupla não tem ideia do que houve. A garota tem certeza. Não ficou com os olhos fechados por meia hora. O rapaz também duvida. O mentalista pergunta qual é o código do cofre. Nenhum dos dois é capaz de dizer a combinação até que ouvem a frase-chave. A lua está clara. Depois de provar que pode apagar informações das mentes das pessoas, o mentalista vai recriar um dos primeiros testes de hipnose feitos pela CIA, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos. O desafio é mostrar como o comportamento da pessoa hipnotizada pode ser completamente modificado a ponto de cometer loucuras por aí. Imagine esta cena. A pessoa vem ao caixa eletrônico, saca o dinheiro e em vez de guardar, joga no lixo. O mentalista escolhe um desconhecido na rua para testar o método. este homem de camisa azul é o alvo. A técnica exata não será revelada. O balão vermelho será uma espécie de gatilho para que a pessoa se transforme. em poucos segundos, o homem vai a um caixa eletrônico e saca 60 dólares e veja onde o dinheiro vai parar. O mentalista pega o dinheiro no lixo e corre para devolver ao dono. Insiste, mas o homem não se lembra do que fez. Ele só volta a agir normalmente depois de ser liberado do estado de transe. Se um único homem hipnotizado pode jogar o próprio dinheiro no lixo, o que um grupo de pessoas seria capaz de fazer? Nosso mentalista publica um anúncio no jornal oferecendo ingressos grátis para uma sessão de cinema. Ele pede à plateia que olhe para a direita e depois para a esquerda várias e várias vezes. Em pouco tempo, a maioria das pessoas na sala é hipnotizada. aos que adormeceram, ele ordena quando acordarem vão se lembrar de ter visto o filme mais engraçado de todos os tempos. A reação é impressionante. Um espião em transe poderia se tornar um assassino silencioso. não há provas que confirmem a existência desses agentes adormecidos. Mas o mentalista quer provar que é possível transformar qualquer um num agente secreto. para isso, ele colocou um anúncio em busca de um voluntário. Aí está o homem que deve se transformar em espião. John é estudante, tem 25 anos e só sabe que vai participar de um teste sobre sonhos. O rapaz precisa ficar relaxado. Ele não sofrerá danos durante ou depois do transe. Logo começa a hipnose. O mentalista dá as ordens. John vai acordar, sair do galpão e entrar em um café. Lá, ele vai ouvir um som, o toque de um celular, que será o gatilho para as próximas ações. John, agora espião, precisa recuperar a maleta com fotos de uma celebridade prestes a sofrer um atentado. As fotos estão em posse de um assassino, um homem grande, vestido de preto. John recebe soníferos de um esquideiro espião. Parece cena de cinema, mas é real. John dopa o suposto assassino, recupera as fotos e volta, exatamente como o mentalista mandou. John novamente adormece. Quando o mentalista contar até cinco, ele acordará e vai pensar que a ação no café não passou de um sonho. o mentalista revela foi tudo verdade. Você fez droga, você pegou esses dados, você voltou aqui e voltou para dormir. John só acredita quando vê as imagens e fica chocado. será mesmo a hipnose capaz de mudar uma pessoa? E o mais incrível, sem que ela perceba o que aconteceu? O hipnotizador acredita ser capaz de controlar os mistérios da mente humana. Para muitos, é apenas um truque. Para outros, é a pura verdade.